Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, o Walter aqui na área, tá? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? Que fortalece muito o canal. Meu, eu tô muito ansioso porque eu acho que é um dos react que eu mais gosto de fazer, né? Que são os memes maruba. Então vamos assistir aqui comigo, vamos dar risada junto, porque, meu, eu já tô rindo já. Eu nem sei o que vai acontecer, eu já tô rachando o bico já. Então é isso, vamos lá. Já começa com o Chapolin já. 7, 8. Essa é uma vez. Vai, ae, luta comigo. Isso, isso, luta. Bora. Vai mais rápido, queima, queima, vai, um, dois, três, caralho, cinco, é dez, caralho, mano, me tantaram, velho. Vigão, manda uma pizza aí Eu vou falar não, mano Eu não vou falar não pro cara que quer mandar uma pizza pra mim Verdade Aí ele manda duas salgadas e uma doce Vai arregaçar de vez Aí eu já comi a salgada, eu tô cheio Aí eu falo assim, eu não vou comer a doce Eu vou comer a doce Aí você olha aquela Meu, o Vigão, ele tá enorme, mano Ele tá parecendo uma porca, velho Tá muito gordo, mano Os caras tinham que arrastar ele pro CT, velho Pelo amor de Deus, mano E tá muito gordo, sério É arriscado mesmo a vida dele, né Só em relação à estética, não Porque é perigoso, velho Ele tá com o buchão extremamente grande, velho Não dá Eu não vou tomar Eu não vou tomar, vou tomar Aí dentro do congelador tem sorvete Aí ele quebra o sorvete Eu não vou tomar Eu vou chupar o sorvete Mano, aí eu vou dormir assim Saco, você tá passando mal por existir? Eu tinha essa mania de quando eu tava competindo, né Que eu tava meio restrito na dieta Quando o Tarso, né, que era meu coach Liberava, eu comia alguma besteira, meu Eu comia de ficar passando mal De ficar agonizando, assim, sabe Não conseguia dormir De tão, tipo, de tão cheio que eu tava Né, naquele desespero Eu entendo o engão Mas o engão faz porra isso todo dia, né Aí não dá Não, não, não Amanhã nunca mais vou comer assim Amanhã Tem um cara querendo me ver a japonesa E eu não vou aceitar Agora vocês vão provar uma iguaria do Júlio aí O Júlio pega arroz e peixe Mistura com água E bate no liquidificador Aí ele come arroz, peixe e água Essa é a iguaria do Júlio, ó Que lambança, velho Isso tá me convencendo a não ser uma aroma Você vai provar isso aqui, hein Sem fuder Vai provar, vai, vai provar sim Tá pronto pra você, velho Cheira, não, tem que cheirar Essa é dor de cu da desgraça Cheira de quê? Um tabaco bem massa Vai Calma, calma, calma Saboreia Não Ai, caramba Aí Não, para, para Não, não, calma Calma Segura na boca Eu tô atrás da TV Engole Ai, caraca Tem saudade daquela época, Julião? Cara, foi uma época boa da minha vida Não posso entromar O cara do Renato Não pode entromar, fica ruim não Ah, é E no meio da Augusta parando, Augusta A galera passando E aquele trânsito na Augusta O trânsito na Augusta E o Julião Lapa na calçada Como que o Julio tava, Giga? Mostrei pra galera Ele estava em cima de um palquinho O Julio, eu preciso trocar uma ideia com você rapidinho, filho Você libera tudo pro Mesaque Todo dia é um lixo Todo dia é refeição livre Todo dia a quantidade de barrinhas de proteína ilimitada Não tem disciplina e regularidade Renato, ele precisa, velho Mecanismo número 1 Glucagon O glucagon, ele é um hormônio antagônico Ou seja, contrário da insulina A insulina carrega Carga glicídica plasmática para a célula E o glucagon tira da célula e joga pra corrente sanguínea Meu, esse Leandro Twin, ele é monstro, velho Monstro O cara é tipo o Paulo Muzi, sabe? Ele manja muito Eu não consigo nem acompanhar o raciocínio dele De tanto que ele sabe Dois são importantes Cada um no seu momento Insulina no descanso Pra fazer a recuperação, estoque, etc Glucagon, na hora que tá descendo o pau Você tem mais energia pra aguentar o pau Beleza Tem outra coisa que faz isso Porque às vezes o glucagon pode não dar conta Pode vir um pau muito grande E você fala assim Poxa, não aguento Aí não, né, porra Aí não, né, Leandro Te dei uma moral aqui se dá uma dessa Pela barro Como dizia o filósofo Piton Que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Você trabalha pra comer alguém Você estuda pra comer alguém Você usa droga pra comer alguém Você malha, toma veneno Faz a desgraça toda pra comer alguém Você vai no show Com a intenção de sair de lá pra comer alguém Você faz doação Você faz caridade Posta foto da caridade que você fez Pra comer alguém Pai mina, olha Ele é caridoso Ele tem pensamento social Ah, vou dar pra ele Pra comer alguém Desgraça Tudo na vida Tem a intenção de comer alguém A quantidade de vontade Que você quer Escolar uma buceta Desgraça Então não vem com essa de que Ah, eu sou Eu sou beneficente Eu sou amigo da comunidade Você é amigo de desgraça Você quer comer alguém, rapaz Você quer fuder pra comer alguém Você não estuda Pra ter um emprego bom Pra juntar dinheiro Pra falar Ah, não sei o que Eu sou bem sucedido Você estuda pra pegar Ah, desgraça Eu tenho dinheiro Eu vou fuder, puta Eu vou comer todo mundo Desgraça Então a ideia é essa Façam tudo Façam tudo Na intenção de esforrar uma buceta Desgraça Ai, cara Você Com meu coração querer Já me envolvi por outras Mas não consigo esquecer Seu abraço só você tem No seu beijo é só você que tem Vota bebê Vota neném Seu abraço só você tem E rar De dentro De dentro De dentro Aquela 503 Atotivai Vota bebê Vota neném Vota bebê Vota atotivai É Quinta O Rodrigo tava assim Quando começou a treinar comigo Ele saiu da academia Casa da zona aberta Parecia a Naja É a síndrome da dorsal, né? Gigante Galera, caraca, mano Que da hora, mano Esse canal é moço Na moral Racha o bico, velho Racha muito o bico Galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se divertido tanto quanto eu Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Tamo junto E até a próxima